É a semifinal, valendo a classificação para a decisão da próxima sexta-feira. Poderemos ter mais um Brasil e Argentina decidindo o futsal. Cuevo bateu, espalma Franklin! Estourou o balcão de longe! GOLAÇO! Que espetáculo do maior do mundo! Ele é absolutamente extraordinário! Uma fração de segundos é tudo para que ele faça a diferença! Até os torcedores da Colômbia aplaudem o falcão! Se rendem a arte do número 12 brasileiro!